A presidência não vê nenhum óbvio se não há nenhum problema. Presidente, só mais uma questão importante para a CPI. Eu acho que independente das perguntas que ele não queira responder, e aí faz parte talvez da ordem judicial, ele pode nos fazer um relato sobre o atual estágio das investigações da própria Operação Lava Jato, que não há interesse em todos nós que estamos na investigação, expor coisas sob segredo de justiça que ele pode nos revelar um relato básico de quantas prisões, apreensões, dinheiro encontrado, e que não há interesse da gente fazer publicamente. Aqui nós estamos na defesa da Operação Lava Jato, da manutenção desse status, da maior operação de combate à corrupção do mundo. E nós não podemos fazer, colocar em constrangimento os delegados que revelaram uns esquemas como esse. Então ele poderia responder algumas coisas em reunião reservada, que com certeza ele não vai responder numa reunião aberta, que não fazem parte talvez da ordem judicial. Sr. Presidente, eu acho que seria interessante que nós pudéssemos ouvir a posição do delegado da Polícia Federal. Obrigado, Presidente. Obrigado, Presidente. Obrigado, Presidente. Obrigado, Presidente. Obrigado, Presidente.